Será que finalmente foi revelado o novo Papa do Ghost? Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e eu fui nesse último fim de semana assistir o Right Here, Right Now, o filme do Ghost. Que na verdade nada mais é do que um show da Impera Tour, da última turnê do Ghost, a turnê desse álbum aqui, do Impera, que foi gravado em Los Angeles no ano passado, 2023. E agora ficou quatro dias, quatro dias em cartaz no cinema, estreou na quinta-feira passada e ficou até domingo, né? Eu tô soltando esse vídeo aqui, na terça, fui assistir no último dia, passou em poucos cinemas aqui, mas cara, vou falar uma coisa, é bem bacana. Aquela situação chata, né? O Ghost veio pro Brasil no ano passado, não lembro exatamente o mês, mas eu não consegui ir, né? Porque essa demanda de shows aí tá difícil, tá bem grande aí, então realmente não dá pra ir em tudo. Fiquei chateado, mas fiquei feliz por esse filme estar passando, não passou aqui na minha cidade, eu tive que ir pra uma cidade vizinha pra assistir. Cara, é muito legal, como eu falei, é um show do Ghost, é um show do Ghost e aí você tem um fiapo de história ali que vai, de certa maneira, enriquecer um pouco essa lore do Ghost, né? Com as histórias dos papas, né? Que vão ser o vocalista ali da banda, que vai ser encarnado pelo Tobias, ou Tobias Ford, eu nunca sei como é que fala o nome dele. Se você gosta de Ghost, se você gosta de rock'n'roll, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário pra mim, me conta se você foi assistir esse filme no cinema, Me conta qual é seu disco favorito do Ghost, ativa o sininho pra não perder nada, dá um like nesse vídeo, dá outro like nesse vídeo, dá muito like nesse vídeo, tudo bem, eu sei que você só consegue dar um. Porque isso ajuda pra caramba o canal a crescer e eu tô retomando o canal agora, fiquei um tempo sem gravar, então a gente precisa mostrar a relevância do canal pro YouTube. Eu já fiz um vídeo um tempo atrás falando um pouquinho sobre a história do Ghost, falando sobre as minhas músicas favoritas do Ghost também. Bom, a história começa nesse disco aqui, né? Primeiro, o Opus Eponymous, e não vou entrar muito nisso, mas aqui a gente tem a primeira encarnação, o Papa Emeritus I. Primeiro, e a ideia é que cada disco do Ghost tivesse um Papa, a exceção fica justamente pros dois últimos, porque depois desse aqui, do Melhora, que é o terceiro disco do Ghost, entra o Cardinal Copia, e que ele vai se tornar depois o Papa Emeritus IV, e ele acaba ficando por dois discos, né? No prequel, que eu não tenho, e no que eu já mostrei aqui, no Impera. E isso já era uma ideia lá no começo, ele tinha um plano aí de ficar cinco anos à frente do Ghost, e aí o filme começa com ele dizendo que ele não quer parar, ele não quer encerrar a sua carreira, por assim dizer. Gente, o filme tem algumas coisas que eu acho muito interessantes, por quê? O Ghost é uma banda extremamente profissional, né? O show deles é um negócio absurdo, dá pra gente ter a mais absoluta certeza de como eles levam a sério aquilo, mas ao mesmo tempo, ele vai colocar essa historieta aí por trás, e as atuações são canastronas, ele faz umas piadas ali que são muito bobas mesmo, e mostra que assim, a banda não se leva tão a sério assim, né? Dá pra mostrar que aquilo é divertido pra eles. Mas ele vai ficar atuando, né? O Papa Emeritus IV, ele vai ficar atuando com o Papa Niil, que é o pai dele que já tá morto, então ele aparece como fantasma lá, e também com a Sister Imperator, com a irmã Imperator, que é a mãe dele. Tem até um momento em que vai aparecer uma animação, né? Com o Papa Niil jovem ainda e tudo mais. E aí a história vai acontecendo, são, se não me engano, 18 músicas, cara, o repertório, bem bacana. Vai passar por várias músicas aqui do Impera, do Melhora, do Prequel, e por aí vai. O Impera, como é a turnê do disco, é o que mais tem músicas, se não me engano, são 6 das 18. Vai tocar Mariana Cross também, que é a música que tava num single, não chega a ser um EP, né? É um single duplo que o Ghost lançou, e que supostamente eram as músicas compostas pelo Papa Niil. E aí o filme vai acontecendo, e cara, olha, como eu falei, pra quem não pôde ver o show do Ghost, é realmente uma experiência que vale a pena. Eu torço aí pra eles lançarem um disco novo logo e virem pro Brasil, que realmente eu quero ir no show deles. Mas, voltando ao filme, vai acompanhando o show todo, tem o que seria aquele fake fim do show. Papo Eméritos vai pra trás do palco e fala, não, não vai ter bisque, não sei o quê. Fala, não, vai ter bisque, você tem que entregar tudo o que você pode entregar aqui pra eles, né? E aí ele volta, toca Kiss a Gogot, que sinceramente é uma música que tá nesse single também, com a Mariana Cross, uma música que eu não gosto tanto. Depois vai pra Dance Macabre e termina com Square Hammer, que tá no Pope Star, que nessa minha edição aqui veio junto com o Melhora, né? Num CB bônus aqui. E aí, se você não quer saber o final da história, pode parar o vídeo aqui, porque o que acontece é que o Papa Eméritos IV vai ter uma espécie de alucinação, que ele tá num balão e tal, e aí ele ouve um barulho. É a mãe dele, a irmã Imperator, que cai no chão morta e ela deixa uma carta pra ele e fala, agora você é o Frater Imperator, ou seja, ele foi destituído da função de Papa dele. O filme acaba, passam os créditos ali, tocando a música nova do Ghost, que é The Future is a Foreign Land, e aí tem a famigerada, cena pós-créditos com o, agora, Frater Imperator, com os fantasmas dos seus pais, né? E de mais duas personagens que, sinceramente, eu não lembro quem são. Aí vai apresentar a nova encarnação, que nós imaginamos que seja o Papa Eméritos V. E aí tem o vulto, assim, chegando por trás de uma porta e pá! O filme acaba. E aí foi aquele momento no cinema que todo mundo, caramba, velho, tava esperando por isso. E cadê? É claro, né? Faz parte da história do Ghost manter essa curiosidade. E agora a gente não sabe se vai vir um single novo. Eles acabaram de soltar um single, né? E o disco com a trilha sonora do Right Here, Right Now vai sair dia 26 de julho. Falta pouco tempo aqui, falta um mês agora, né? Então, acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas a gente não sabe se vai ter single, se vai ter EP ou se vai ter disco novo. Mas, como eu falei, espero que esses caras venham pro Brasil, porque, cara, deu pra ver no cinema que o show deles é sensacional. Se você tava lá, me conta aqui o que você achou. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend